Fala galera aqui é o Bucky e sempre mais um vídeo do canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco aí na verdade sobre o episódio 62 aí de Attack on Titan. Já saiu aí recentemente o episódio 61 e foi muito, muito interessante. Eu também vou falar um pouquinho desse episódio. Para a gente entender o episódio 62, eu vou estar falando aí um pouco do episódio 61 e também vou falar um pouco do episódio 62, beleza? E deixa já seu like galera, deixa aí o seu comentário e também compartilhe com todos os seus amigos. E se você não é inscrito no canal do Bucky, se inscreva aí nessa tropa nerd. Falado tudo isso galera, bora começar. O episódio 61 galera, continuou desenvolvendo a trama do lado de Marley, trazendo como um dos principais destaques a revelação do último dos 9 Titãs original, conhecido como Titã Martelo de Guerra. Caso você não tenha percebido, a menção sobre esse Titã ocorreu na conversa entre os guerreiros eudianos de Marley, quando Zack menciona que as diversas nações do mundo já estão desenvolvendo armas que em breve ultrapassarão o poder dos Titãs. E por isso Marley precisa cada vez do poder do Titã fundador e dos recursos da Ilha de Paradis. No entanto, como será necessário reforçar a ameaça da Ilha de Paradis para o mundo, os responsáveis por narrar essa história serão a família Tibor, que são os guardiões do Titã Martelo de Guerra. Sobre essa família, Pitch e Galharde ainda falam sobre a influência que eles possuem em outros países, principalmente por serem eudianos que se opuseram ao rei Fritz durante a Grande Guerra dos Titãs. Além disso, embora o Titã Martelo de Guerra tenha sido mencionado somente agora, no trailer dessa última temporada já vimos rapidamente o seu visual, que é bem diferente se comparado com os demais Titãs, com todo o seu corpo sendo coberto por uma espécie de carcaça de couro branca. Galera, e também no episódio 61, vimos a aparição, no caso aí, de Eren. É isso mesmo, quando o Falcon aí vê alguns eldianos que estão aí, no caso, com pânico de batalha, que eles estão, digamos, assustados, espantados, Eren entrou ali, no caso, como, entre aspas, um espião, na verdade. Ele pegou da última guerra que teve aí de Marley, ele se infiltrou e aí se passando por um eldiano que estava na guerra e com isso sofreu um certo trauma. O Falcon, com seu coração generoso, estava ajudando a todos, principalmente a Eren. E galera, nesse episódio aí, 62, vai ser algo tremendo, porque Eren vai usar muito, muito, muito o Falcon. Para o que? No caso, no caso, ele está mandando cartas de como invadir Marley, porque ele quer fazer como foi feito, que nem o Reiner fez e o Berthold, que eles fizeram aí na sua terra natal. E antes de Eren virar aí um Titã, no caso, ele encontra com o Reiner. E no caso aí, ele começa a conversar sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que aconteceu e sobre tudo o que vai acontecer. Ele faz até Reiner lembrar aí de como eles invadiram a sua terra natal e que Eren quer fazer a mesma coisa. Na verdade, ele vai fazer a mesma coisa. E isso deixa Reiner aí bem chocado. E eu vou ser bem sincero, galera. Eu gostei aí muito do visual do anime. Eu vou ser bem sincero, galera. Eu nunca gostei do Reiner. E pelo fato de eu não ter entendido, quando eu vi o anime, as primeiras temporadas, no caso dele, atacar seus próprios amigos. Mas no caso aí, quando ele volta para Marley, ele vê sua família, vê seus entes queridos, ele vê quem ele quer proteger. No caso, você passa a ter um pouco de pena dele. Porque lá, com o povo eldiano, no caso, com o Eren, Mikasa e seus amigos, ele conseguia ter um certo carinho, ter um certo comportamento bom. E com isso, mexeu bastante com a cabeça dele. A gente viu isso em uma das temporadas. Ele ficou aí bem louco, fingindo ser uma pessoa boa e fingindo ser um soldado leal de Marley. E isso mexeu muito com ele. Tanto que, aparentemente, ele parece ser um pouco triste emocionalmente. Ele sofre emocionalmente. Mas no caso aí, nessa temporada que está passando agora, eu fiquei, digamos, tem pena dele. Eu tenho pena do Heiner por tudo que ele passou e por tudo aí que ele ainda vai passar. E digamos que eu peguei um certo carinho por ele, porque o que está por vir, galera, é muito grande. Eu não vou dar spoiler aí das próximas lutas que está por vir. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, galera. Deixa seu like, deixa seus comentários aí o que você achou do episódio 61. E quando vocês verem o episódio 62, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.